Música Te preciso demais, te amar a si Minha timidez, em que ter um fim Preciso perder, com medo de falar Pra não te perder, vou me declarar Morro de saudade quando você some Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Dou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu te amo 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 Você vai rir Enquanto eu pedir Pra me fazer Mais um favor Deixa eu sonhar Acredita Mais uma vez Num grande amor O mente que eu finjo Que acredito no seu coração Quanto uma mentira Pra minha paixão Diz que ainda sou O que você mais quis O mente que eu sou O sonho lindo Que você sonhou E a vida inteira Você me esperou Basta o seu sorriso Pra me ver feliz Só um beijo E nada mais Pra deixar você em paz E encontrar A minha estrela perdida Só um sonho E nada mais Depois disso Tanto faz Uma noite Pra esquecer De uma vida Minha estrela perdida E nada mais